Olha, aonde nóis chegou E rapaziada Como vocês tão rapaziada? Só de boa E rapaziada, primeira viagem da nave, hein, mano Primeira viagem que nós vamos fazer aí E o sol tá truvando, moleque Na moral, mano, tá muito quente Dá até desânimo de viajar, velho Era pra mim ter ido cedo, pô Era pra mim ter ido cedo, rapaziada Que Não deu certo pra mim cedo Eu tô indo agora, o sol tá truvando Vamos assim mesmo Vamos pro Deus Deus na frente Tá tudo certo Daqui a pouco nós estamos lá Se Deus quiser Já tá abartecida Já tá abartecida É só arrochada Vão acabar Obrigado. Amara que a gente vá pegando de boa aí. Amara que a gente vá pegando um som quente. A outra X10 aí. 190. Top também. Ficou máquina, mano. Lá é louco. Ficou. Passar por aqui hoje, rapaziada. Aqui fica mais perto. O trânsito é melhor pra andar, pô. Ficou. 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 o sol não mano, na moral ai oh ai c90 ai rapaziada ta louco, vou em meia o sol ta rachando vei o sol peguei uma garrafinha d'água mano ta truvando tio a outra XRE na frente mano 190 tio ai ficou bem encorpada também mano ficou parecendo a 300 só de final que eu pensei que era a Broise no inicio que atras dela fica tipo da Broise a compressão também mano na moral o menino trocou a partilha de freio dessa moto que tava ruim tava chiando tava barulhida tava foda já a partir de de freio foi trocada agora ta de boa agora é só acelerar mano logo que morre deixa seu like se inscreva no canal ai você que não é inscrito compartilha e tamo junto rapaziada sempre e aí e aí a e aí e aí a a Apenas aqui dá 130, velho A BG tem uma jogada muito forte, moleque Rapaziada, se o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazendo por parte aí pra vocês, beleza? Pra não ficar muito grande aqui, pra ficar aquela coisa chata Então, a BG tem uma jogada muito grande, eu vou fazer algo Obrigado 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 Obrigado